E aí O 7 Puta Vazenes Orc Urgot Backshot Scale Kinks E o Catarina N AP Puta Puta Enis Puta Enis Eu vendei a Nico pra fazer 10, mas não sei se eu gosto da ideia A Gota sempre vai aqui Talvez é bem ruim pro re-game, mas ele é bom depois Kale Provavelmente AD Flex AD Flex Não, tá aberto na real Aberto AD Flex TF barra hero E Jinx Ah cara, por que que eu sempre tenho que pegar o level 5, cara? A gente mata a Lilia pelo menos Cara, vamos torcer pra que venha a Eniemo, pode ser? Eu devia ter vendido a Nico naquele round, mano Mas tudo bem A gente não vai conseguir fazer full open por causa do Miguel Esse cara tá de Kale O Nareba vai jogar de Senna, provavelmente Ele é mono hero Ahn, não me dá o outro cara level 5, por favor, véi Ah, o Todd tá de TF com ninguém mais para Foda que eu acho que eu não mato nenhuma peça nesse spot O Solari não vai deixar eu matar, né? Gota, não custou 3, por favor Será que o Miguel vai pegar, véi? Legal Temos o Blue A gente nem compra essa N, né? O jogo me deu os 4 caras mais fortes E no próximo round ele vai me dar um cara em tanto, mano Matchmaking aqui já Foi meio NA com a gente, tá ligado? Bem ruim essa parte Fugiu em Morelo? Algum errou, né? Aqui é Kale Aqui é TF Ah, eu vou rodar o Strongest Board mesmo Acho que eu não ganho de ninguém Ah, mentira Eu ganho desse cara, véi Na real 100% né Que eu ganho dele As Ennis vão começar a castar Oh, acho que deu bom, hein, velho Se eu matar o TK então é Ryuji Ryuji? Ryuji? Hum, tá bom 7, 2, 6, 9, full lose 2 damage 2 serafines É um KDA decente Teoricamente eu tenho que roletar agora pra hitar o Chosen em Botafé Argoi, o coração Meia Nacho Meia Nacho Hum Cara, não é o ideal, tá? Mas tipo assim Tudo bem Eu acho Podia ser pior Porque a gente hitou cedo, tá ligado? Isso obriga a gente a rodar um Amumu aleatório no Board Pelo menos a gente não tem que roletar muito, tá ligado? A gente precisa... Nossa, Amumu faz muita falta, né, véi? Eu devia estar com Amumu aqui no Board Amumu é sempre superior a KDA, com certeza Mas perder por uma peça aqui é bem melhor que ganhar na real Amumu Andora Bem bundãozinho Meu Deus, velho, o Bill tá level 7, cara É por causa do AUG dele, mano, faz sentido ele pegar esse 7 Soca, show a Kayle Nossa, ressoca tá de Kayle 3, 1, 3, 3, pô Nossa, tem 4 Tiny Titans no lobby Esse Board é mais forte E aí Mano Cara, esse jogo aqui, ele tá com a cara de bot 4 Por causa dos Tiny Titans, velho Eu tô de N, não é a melhor N de todas, tá ligado? E não vai passar esse bowl também Porque tá num Zed E porque ele quer também E rodou pra ele E não tem bastão também Isso é mais forte do que 5 spell, eu acho, né? É, com certeza E aí no 8 a gente volta de 5 spell É, esse aqui é o board que mais tem winrate O Nareba tá contestando o Miguel, velho Os dois estão de cena Isso é bom pra gente, né? Mano, não fiz só que a Rita no 3 3, velho A KO 3 Como pode, né, velho? O pior é que o Miguel com esse álbum de Tiny Titans É bizarro de forte, né? Eu preciso upar minhas peças, mano Acho que eu não ganho desse cara Ganha? Tipo, ele não tem álbum de combate Mas ele tem um Amumu 2 E a Jinx é muito forte nesse estágio, né, velho? Foi quase, velho Uso a minha Nzinha Cara, eu preciso muito da Nashor, guys Reza pra um Ball? Pode ser? Um Ball não O Nashor não, perdão Tipo, qualquer item de mana aqui, velho Porque eu gastei o Belt, né? Ei, isso aqui foi huge Pode ser Gunblade também A gente faz a Gunblade ou a gente faz a Chojin? Vou ter que consultar Próximo round a gente dá level Nossa, eu sempre Chojin Porque deu volta de Ionik também Nossa, isso é insano, velho Tá, isso foi forte pra gente Próximo round a gente dá level Seraph Seraphine Quer dizer, Gragas Mas a gente quer a Ary A gente quer contra esse cara antes de ele pegar 8 O que é bom também Tipo, a ult dela fica meio descalibrado Mas às vezes ela encaixa Tipo, não é o ideal Mas encaixa E qualquer coisa Se eu conseguir a Nashor Eu tiro no super fan E passo a Chojin Pra um outro boneco Bota fé Bom, isso aqui nunca é Eu acho que é sempre presente dos caídos Mas Presente dos caídos Porte imutável O Porte imutável não pode me trollar muito, velho A infusão não parece tipo o Ryuji? Nossa, mas e a Lotus? É a infusão, velho Cara, eu preciso roletar aqui, chat? Segura as cenas, né? Tá contestado por dois caras, velho Eu tenho o Echo 2, velho Pena que o cara tem uma KO 3, né? Mas se roletar aqui não ia fazer o hitar, tá ligado? Ganhar dele, quer dizer Meu roll é por Ari Niko 2 Lulu Amumu 2 Ziggs Tem slot pro Ziggs? Só no level, né? Lulu é legal, velho O nosso level é o Ziggs, né? Oh, o Todd tá fraco, eu acho Deixa eu ver qual é o nosso melhor 9 O melhor 9 é 4 Guardians Com o Yorick Não é com o Ziggs Faz sentido, né? O Miguel pivotou pra Serafine Essa capa não vira muito item bom A gente quer esse bastão, eu acho E vou ver se deve ficar a Lu Ué Eu acho que ele pegou errado Eu pegou sem querer E tô Mas tá de boa porque eu não vou estrear ela O Bill tá bem forte Essa pop aí é leão de stage 4 E ele acabou de dar cashout, né? Dei azar no matchmaking aqui, velho Tá, a gente Concorda que a gente precisa chegar no 9 Pra pôr esse 4 Guardians Porque o que mais tá fazendo falta é o level É a fronte Tipo assim, hold down aqui não faz muito sentido Porque não spica muito a gente E tipo, level também proca mais do Epitaph Aria aqui Level Yorick Ou Thresh Esse cara tá forte? Tipo, ele tem 0 algo antes de combate Só que eu não tenho muita fronte Tipo, esse cara aqui vai tankar, né? 100% Só que talvez eu perca pra ele agora Ou olha o Epitaph, velho Dando os procs Ai, cancelou o cash da Ine, velho Legal, legal, legal Cara, esse Ziggs não Esse Ziggs é bait mesmo, eu também acho Porque Front é mais importante A gente quer uma TG pro Yorick, eu acho Cipar Nossa, quanto item ruim, velho Meu Deus do céu Próximo round a gente vai dar level E eu vendo esse Amumu Ele é só bot de sinergia, anyway Fala rapaziada Passando aqui rapidamente pra pedir Que se tu tiver curtindo o vídeo Se inscreve no canal aí E deixa o like também Vai Se inscreve aí, rapaziada Ei Não pula não Vai Se inscreve Se inscreveu? Beleza Obrigado então Valeu Falou Essa é a hora que tipo assim Nossa comp decai Só que a HP do Lobby tá tipo muito close Tipo, essa HP do Bill é fake Porque ele tá rushando 9 Ele não vai tankar esse jogo É pedir muito um Yorick 2, chat Não é Bom, eu considero que a gente jogou bem, cara A gente puxou 9 A gente fez tudo direitinho, mano Real acho que a gente jogou bem essa partida Se a gente tankar é só o Lobby Gap mesmo Mas o nosso spot é, sei lá Top 4 max, né O Todd foi pra Zac 3 Só que ele não hitou Bom, eu ganho disso aqui Não é possível O Zac pulando, velho Bom, aqui é hold down Perma por Ari Amumu E Yorick E nossa comp acaba Se eu pegar essa Nashor Eu acho que eu não quero focar no item da Annie Eu acho que eu quero item pro Yorick Tipo, esse voo pra ele é insano Nossa, só tem merda Meu Deus do céu Pelo menos tem um Ziggs Pega teu LW aí Soca Ari Tá, tinha um Yorick 2 One time, velho One time Yorick dos dois lados Não hitou o Zac Graças a Deus Eu tô splitando o time Por causa da Seraphine De novo Esse spot aqui é totalmente top 4 E tipo assim Top 3 é lucro Desse spot Porque tem dois caras de EZ Que já ganharam E a Kayle também, velho Eu nem consigo me enxergar Pegando mais do que o top 4 aqui Na real Mas cada round que é win É muito relevante Tipo esse Ai, essa matchup aqui é foda, velho Mas a gente tem mais front agora Sei lá Não dá, mano O Viago macetou meu time, mano Ei, vai, esse LF tá indo, hein Meu Deus, o Tó de ganhar é muito perigoso Cara, tem que segurar o Zac, velho Tá, o máximo que a gente consegue é top 3 Cravado Porque esses dois aqui estão insanos Tá, o Viago se ele tem 3 Axe Então é impossível ele hitar Porque são 10 A menos que ele drope o Manico Mesmo que ele drope o Manico Na real são 7 É, não dá Agora aqui, dois, please Acho Vai, ele acho Foda que eu não hitei o Kenan 2, mano Não dá pra ganhar sem o Spike do Acuna Nosso posicionamento não tá muito bom Eu acho O Zed vai infiltrar muito rápido, não? Acho que eu tenho que deixar o Iori aqui no meio, velho Essa voz foi bad, velho Tá, top 5 pelo menos Quase, top 4 Porque, cara, tipo Sei lá, velho Esses caras aqui tem que morrer, velho Foda que o Zed dele tá no meio, velho Posso enfrentar um bot? One time? Ou nada a ver? Me gusta Tá, o Miguel morre E o VCLF também, se pá Foi o matchmaking perfeito Pro nosso top 3, guys Que a gente almejou desde o começo do jogo Lidos Agora a gente encerra a nossa jornada aqui, mano Nossa jornada Pokémon Vamos pra próxima E os dois caras pegando fogo lá Ei, ei Stop the count E vamos pro Worlds Final B a 1 Olha ele como vai Quase que a gente ganha ainda, velho Ei Nossa, o time dele jogou muito mal, cara O time dele jogou muito mal, velho Meu Deus do céu Nossa, vai passar um jazz pro Bio aqui, velho Um spot emo, mas É o melhor de todos Stop the count Não cabe no top 2 Não tem como jogar do Rissoca A Luluema é melhor do que a Ary E não tem como ela quer roletar também Olha o tamanho desse Titã aqui, cara Level 10 Porra, mano O Bio tá com a calcinha da sorte Como é que eu vou vencer isso, velho? O máximo que daria pra fazer É trocar o Amunil por Trash 2 Mas, tipo, não tem Gold pra achar isso E olha que a gente ficou forte, né? A gente quase ganha Eu sou uma mera anazinha Custo 1 Contra esses Titãs, velho É, Trash 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 Open Cell Trash Porra, a partida vai até o 7-1 Com 3 cara-vivo Porque eu acho que eu ganho do bot Quer dizer, não sei nem se do bot eu ganho O Bio tá muito grande, velho Mas falar pra vocês, mano A gente não tá com o molho de achar o Chosen certo, né? Tipo, a gente pede a Reeve em 8-bits Vem a Edlord A gente pede a Eniemo Vem a Feiticeiro Tipo, a gente não tá, mano De achar o Headliner certo, velho Eu vou pegar minha calcinha da sorte Já vem E aí